Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como vocês estão? Tudo bem? Vamos resolver outra questão de exame de suficiência? Mas antes peço que clique neste botão vermelho, onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pra só assim ficar atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Faça com mais de 40 mil inscritos que já estão estudando todos os dias com Contabilidade TV Dê um like também, facebook.com.br contabilidade tv Dá um like lá no facebook Primeiro exame de suficiência de 2016, vamos lá Questão 46 De acordo com a resolução do CFC nº 803-96 Código de Ética do Profissional do Contador É dever do profissional quando atuar como perito, assistente técnico, auditor ou árbitro Letra A Assinar documentos ou pés contábeis elaborados por outrem, alheios a sua orientação, supervisão e fiscalização B Considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido a sua apreciação Se reter abusivamente livros, papéis ou documentos comprovadamente confiados à sua guarda D Solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita Pause o vídeo, tentem responder, daqui a pouco tô de volta E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi, tava fácil, tava difícil Essa tava mole, mole né, tava até meio óbvia Vamos ver aqui o erro da letra A Assinar documentos ou pés contábeis elaborados por outrem Pô, tá na cara né, gente Que assinar por outro, isso aqui tá totalmente errado É antiético Apesar que a gente vê muito aí no dia a dia Se você vê isso aí, denuncie gente, não é correto B Considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido a sua apreciação Bom, claro né, você tem que sempre considerar com imparcialidade Nunca pode ser parcial e tendencioso Tem que ser imparcial sempre E o seu pensamento tem que ser exposto em laudo submetido a sua apreciação Corretíssimo Letra B É o gabarito É dever do profissional Quando atuar com perito, assistente técnico, auditor ou árbitro Considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido a sua apreciação Corretíssimo A letra C está errada, pois fala Reter abusivamente livros Nunca que você pode reter de forma abusiva Livro, papel, documento, enfim Qualquer coisa, não pode reter abusivamente É antiético, não é correto Letra D Solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita Minha gente, ilícita Você vai cometer crimes? Claro que isso é antiético, é óbvio Então, a única atitude correta aqui é a letra B de bola Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv arroba hotmail.com Vou ter o maior prazer em responder E siga no Instagram, arroba contabilidadetvi Muito obrigado e até o próximo vídeo Eu vou ter o próximo vídeo Eu vou ter o próximo vídeo Eu vou ter o próximo vídeo